Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas a pedido. Me pediram para fazer uma tiragem sobre a Jaqueline e o Lucas Souza. A Jaqueline, a vencedora da Fazenda 15 e o Lucas Souza, que também participou da Fazenda 15, que estão no relacionamento, assumiram o relacionamento fora da casa, fora da fazenda. Então as pessoas estão perguntando, será que vai durar um relacionamento? Será que vai durar um namoro de Lucas Souza com Jaqueline, a vencedora da Fazenda 15? Vamos ver aqui no baralho cigano então as energias para Lucas Souza e Jaqueline no relacionamento. Vamos ver aqui as energias de Lucas Souza e Jaqueline para o relacionamento. Vai durar, estão namorando fora da fazenda, assumiram um relacionamento. Como vai ser aqui este relacionamento? Quais são as energias? Vai durar, vai dar certo fora da casa, fora da fazenda. Lucas Souza e Jaqueline, relacionamento fora da fazenda. Vamos ver aqui. Começando com a carta da âncora, a carta do cavaleiro, a carta da tempestade, a carta do caixão, a carta dos peixes, a carta do urso, a carta do homem, a carta do livro e a carta dos pássaros. Olha só pessoal. Bom, a carta da âncora é uma carta que traz uma questão um pouco difícil, traz uma certa estagnação aí. A carta do cavaleiro traz algumas mensagens que não são positivas. A carta da tempestade é uma carta bem difícil, que traz situações complicadas no relacionamento. A carta do caixão também traz uma finalização, um novo ciclo, uma renovação. Mas tem uma questão da carta do urso que fala sobre controle excessivo, questões de ciúmes. Talvez a questão dos ciúmes pode atrapalhar o relacionamento dos dois. A carta dos peixes fala sobre a questão financeira, inclusive está centralizando aqui, trazendo essa questão aí da parte material, né? Então, diante de finalizações, diante de novos ciclos e a carta do urso que fala sobre excesso de controle e também questões de ciúmes, isso pode trazer uma dificuldade no relacionamento dos dois, pode trazer uma estagnação. Então, as mensagens aqui não são positivas, tá? Para o relacionamento de Lucas Souza e Jaqueline. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô, o relacionamento de Lucas Souza e Jaqueline. Namoro vai durar, me mostra aqui no tarô, as energias, no tarô, Lucas Souza, Jaqueline. Relacionamento fora da Fazenda 15, vamos ver aqui, Lucas Souza e Jaqueline. Vamos ver no tarô, três cartas, a carta da Força, a carta do Sol e a carta do Eremita. Bom, pessoal, vai ter uma resistência aí sim, né? Eles vão tentar se adequar ao relacionamento, terão dificuldades aqui sim. A carta da Força fala sobre isso, insistência, tá? A carta do Sol também. Mas finalizo com a carta do Eremita, tá? A carta do Eremita sempre fala aquela questão de isolamento, né? Estar sozinho, se isolar, estar afastado e também, principalmente, a questão de estar solteiro, né? E como eu falei no Baralho de Cigano, a carta da Âncora é uma carta que traz uma certa estagnação, uma questão um pouco mais parada. São situações um pouco difíceis, tá? Tanto na primeira linha como na segunda linha. E na terceira linha, a carta do Homem aqui, né? Que possa representar aqui o Lucas, trazendo questões um pouco difíceis, burocráticas, vamos dizer assim. Dificuldades. Também, situações de segredos. Isso pode atrapalhar situações de segredos relacionadas a um outro relacionamento. A carta dos Pássaros traz essa questão. Relacionamento do passado. Então, isso vindo de uma forma que vai atrapalhar. E também alguns segredos que talvez venham a ser desvendados aqui lá na última linha, né? Diante da carta dos Passos, que como eu falei, representa relacionamento do passado, contato com alguém do passado. Então, isso traz um desequilíbrio aqui, né? Para o relacionamento dos dois. Mesmo que no Tarot tenha a carta do Sol, que traz a resposta favorável aqui. A questão da insistência, como eu falei, né? Que pode durar um pouco, sim, esse relacionamento. Mas eu não vejo que vai dar certo. Talvez, no final do ano, eles já estejam afastados. O Lucas Souza e a Shaquirene. Então, a carta do Eremita traz exatamente essa questão, né? A insistência vai vir, sim. Eles vão tentar insistir no relacionamento. Passarão por várias dificuldades. Mas eu vejo, no final aqui, que eles vão encerrar o relacionamento. Não ficarão juntos durante todo o ano de 2024. Pode ser um pouco mais para frente. Mas eu não vejo esse namoro indo longe, tá bom? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho